Oi meus amores, tudo bom com vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Comigo está tudo bem. Olha meus amores, que eu vim mostrar para vocês algumas espécies de tinhorão que eu tenho. Olha esse, ele está com uma plantinha aqui, deixa eu tirar para vocês vermelhas. Olha, esse eu ganhei já tem uns 5 anos essa muda, todo ano ela nasce de novo, ela morre, as batatas, ela era num potinho bem menorzinho. Aí o ano passado eu passei para esse, aí não tirei. Aí esse ano eu vou deixar, quando ele sumir de novo, eu vou mudar ele de pote outra vez. Esse ele é bem bonito, vou mostrar o outro para vocês. O outro é bem mais simplesinho. Algumas plantinhas minhas aqui, né? A maravilha. Aqui vai nascer um que ele é bem simplesinho, mas ele está nascendo ainda. Depois eu mostro para vocês. Bom, aquele que vai nascer lá no outro pote é igual esse aqui, mas ele é bem bonito, bem bonito mesmo, sabe? Ele é uma outra, ele é simples, né? Ele é mais simples, mas ele é bem bonito. Agora eu tenho esse aqui, que eu acho ele um encanto. Eu falo que ele é de qualidade, por isso. Olha como ele dá as folhas, quase transparente. Ele é lindo, tá? Eu não sei, assim, ele tem um nome, eu sei que ele se tem um nome, né? Eu não sei dizer, né? Se ele realmente é o verdadeiro tinorão ou o que que é. também vai dar, tipo, uma flor, né? Aquela, aquele negocinho dele. E esse aqui eu ganhei o ano passado. Ano passado, começo do ano passado, eu ganhei uma batata desse aqui. A menina levou para mim, ela levou no serviço, deu para algumas pessoas, aí me deu uma batata, né? Aí já nasceu, olha. Nasceu outro e vai nascer outro amudinho aqui. Veja, meus amores. Aqui também acho que vai sair outra folhinha. Aí tenho esse, que também ele é bem simplesinho, né? Mas eu acho ele uma gracinha também. Isso aqui foi uma batatinha que a vizinha me deu o ano passado também, a outra vizinha do outro lado, né? E tenho esse, meus amores. Esse aqui, esse aqui eu trouxe de Angra, de Angra do rei, de Angras. Quando eu fui na minha irmã uma vez, né? Eu trouxe, mas catamos no mato. Aquele lá também veio de Angra, mas catamos no mato. E nasce todo ano pelo quintal. Agora esse daqui, como eu trouxe uma batatinha só, aí eu mantive ele no vaso, ele ficou, ele não espalhou muito, não. Aquele lá, ele nasce todo ano pelo quintal lá fora. E esse aqui eu já dei, eu já replantei ele, já dei algumas batatinhas para algumas amigas, né? Parentes, familiares. E, ó, vou mostrar para vocês como nasce no quintal. Olha. E esse aqui nasce direto do quintal. Vixe, a batatinha que a gente andou derrubando. Não repara, porque a gente cortou a árvore lá embaixo. Envoguei isso tudo aqui para o meu esposo picar o esterco orgânico. Olha. Olha, aqui tem bicho. Cheguei para ela só para mostrar. Ó, nasce. Esse aqui, inclusive, eu vou tirar a muda, passar para o vasinho, para me levar para umas meninas. Tem algum bichinho comendo elas, ó. Outra muda ali. Deixa eu ver se tem. Vou mostrar mais para vocês. Opa. Viu, meus amores? Mas, ó. E olha que interessante. Ele dá uma florzinha igual a florzinha do... Do antulho. Eu acho bem bonitinha. Bom, fechando, né? Que o Senhor abençoa a vida de vocês. Tá, meus amigos? Queria mostrar para vocês apenas algumas mudinhas do meu tiorão. Olha como eu falei com vocês, ó. É tiorão que vem aí. E eu estou sempre doando a muda para os outros, tá? Meus amores, vocês não reparam que nos vídeos vocês devem ter visto alguns bichos caramujos. Eu estou passando uma luta nessa época de chuva. É um sufoco com esses bichos caramujos, tá? Agora mesmo já catei dois. Eu tenho que botar um saquinho na mão direitinho. E já dei um jeitinho nele. Mas, ó. É uma verdadeira luta aqui, tá? Meus amores, que Deus abençoe vocês, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.